Oi, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, meus amores. Hoje, o nosso vídeo, eu vou estar dobrando essas roupas aqui, tá? E convido vocês para estarem me acompanhando, dobrar as roupas, tá? Então, ó, você que está passando em novo, em nova, ative o sininho de notificações, tá? Se inscreva. E vocês também que já são da nossa família aí, esteja à vontade para comentar, deixar o like de vocês e compartilhar, tá, meus amores? Compartilhe mais muito, muito mesmo para que esse canalzinho possa crescer, possa chegar o tempo de monetizar, que está perto, meus amores, isso sim. Já está pertinho, pertinho. E possam chegar mais pessoas para cá, né? Porque vocês compartilhando, aí o YouTube vai entender que os meus conteúdos estão agradando a vocês, tá? E vai mandar para mais e mais pessoas, meus amores. Então, chega de enrolação, bora lá dobrar essa roupa. Aqui, ó, está aqui na cama, tá? Olha, tem algumas que já estão dobradas, tá, meus amores? E outras precisam dobrar, tá? Então, bora começar. Deixa eu ajeitar. Essa aqui está dobrada, mas não está bem dobrada. Eu vou dobrar direitinho, tá? Aqui. Essa daqui, ó, já estão bem dobradinhas, ó. Então, é só ajeitar aqui, tá? Aqui no cantinho, ó. Tem muitos, meus amores, muitas roupas, sabe? Do lado de cá também tem. Vocês estão vendo esse pouco? Porque eu não vou dobrar, tá? Só vou dobrar daqui pra cá, tá? Ó. Isso aqui é um vestidinho, meus amores. meus amores. Olha só. Ele tem alcinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui. Dobrar mais uma vezinha. Por aqui. Isso aqui é um vestido, é uma blusa, é uma blusa, meus amores, ó. Isso aqui era um vestido, ó. Era um vestido, meus amores. Aí eu cortei, ó. Fiz uma blusa, olha só. Tá? Uma blusa. Aqui que é o pedaço, ó. Era o pedaço do vestido, olha só. Viu? Aí eu vou ver o que que eu vou fazer com isso aqui ainda, tá, meus amores? Isso aqui, ó. É muito lindo, ó. Isso aqui é uma blusa, olha. Ela é bem fininha, fininha mesmo, ó. Muito fininha. Olha, linda, 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 ó. Viu? Eu ganhei com essa blusa. E aqui a calça também, ó. Quer ver? Olha. É bem grande, ó. É o conjunto, viu, meus amores? É o conjunto. Dá até pra sair, dá pra fazer de... Assim, pra dormir, né? Como pijama também, se quiser, ou pra sair. Fica muito legal. Eu já vesti e coloquei em sapato alto com este conjuntinho. Ficou lindo pra sair, meus amores. Essas aqui, gente, são dobradas, ó. Esta. Vou colocar aqui. São blusas, tá, meus amores? Aqui, ó. É uma saia, tá? Saia longa. Tá? Eu vou colocar aqui também. Aqui já tem algumas dobradas, ó. São blusas também. Ah, aqui, ó. Essas daqui também eu já havia dobrado, ó. São tudo blusas, meus amores, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu pegar mais aqui. Ó. Vamos pra cá. Isso aqui é uma blusa de frio. Olha só. Tá? Uma blusa de frio. Vou dobrar ela. Aqui. Meus amores, eu gosto de dobrar a roupa. Quer ver? Eu já mostrei a vocês. Ele tem algumas já assim. Eu vou fazendo isso, ó. Ó. Vou enrolando. Ó. Enrolando. Olha aí, ó. Viu? Isso aqui é um vestido, ó. Muito lindo. Olha. As alcinhas, olha aí. Muito lindo. Esse vestido aqui, eu acho que eu vou deixar no cabide. Eu vou deixar ele do lado ali, tá? Vou pôr no cabide. Mais um vestido. Quer ver? Olha. Olha só. Esse aqui é o cinto, tá? Que eu amarrei aqui. Pra não perder, ó. Olha. Viu? Muito lindo. Também vou deixar aqui pra colocar no cabide. Esse aqui, tá? Olha esse. Vou mostrar pra vocês agora, meus amores. Eu achei muito lindo. Olha. Chega mais perto. Olha só. Viu? Aqui tem as mangas, né? Ó. Olha. Muito lindo, meus amores. Colocar um salto aqui, ó. Vai ficar magnífico. Esse aqui, o pano dele, é molinho, ó. E não precisa passar. Aí eu vou dobrar ele e não vou colocar no cabide, tá, meus amores? Esse aqui eu vou dobrar, tá? Isso aqui eu dobro, ó. Assim. Igual eu falei, ó. 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 Viu? Ó. Dobrazinho, viu? É bem fácil, meus amores. É bem fácil. Aqui, eu tenho... Quer ver? Tipo um vestido. Tem a gola. Ele tem, olha aqui, a manguinha. Olha só. Mas ele é bem transparente, meus amores. Olha. Ó. Como ele é transparente, tá? Ele dá pra colocar na saída de praia, tá? Ou uma blusinha, uns shorts por baixo também. Fica muito legal, tá? E colocar um salto. Fica lindo, tá? Eu vou trazer aqui pro canal. É... Eu experimentando algumas roupas, tá? Aí eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Isso aqui é um macacão, meus amores, ó. Ó. Ele tem aqui, ó. No ombro. E aqui do lado, ó. A manga, tá? Olha. Olha aqui. Ó. É um macacão. Olha aqui, ó. Viu? É também bem maleável, tá? Olha só. Ó. Bem fininho, tá? Aí eu vou dar só uma dobrinha nele. Não vou colocar no cabide também, tá? Meus amores. Deixa eu ver quantos minutos, né? Já estamos com oito minutos e pouco, meus amores. Deixa eu adiantar, né? Pro vídeo não ficar muito longo, ó. Ó. Vou lá. E vou colocar aqui. Isso aqui... É um macacão também. Olha só. Tem a manguinha aqui, ó. Quer ver? Aqui a parte de baixo, ó. É um macacão. E também vou dobrar porque ele é bem maleável, tá? Meus amores. Deixa eu só. E não amassa, tá? E ocupa menos espaço no seu guarda-roupa. Olha aí. Ó. Tem? Meus amores. Então, as roupas que eu ia dobrar eram essas aqui. E agora, meus amores. Agora eu vou vestir um look e mostrar a vocês, tá? Espera um pouquinho só que eu vou vestir e já volto, tá? Aqui. Olha só, meus amores. Esse vestidinho. Esse vestidinho eu mostrei a vocês ali, né? Ó. Ele fica bem no corpo. Olha. Ó. Fica muito bom, ó. No corpo, ó. Fica bem certinho, tá? Ó. Viu? Olha. Eu amei. Tá? Então, meus amores, eu vou terminar o vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram de ver eu dobrando minhas roupinhas. E também com esse look. O que vocês acharam deste look aqui, tá? Deixa aí nos comentários, tá, meus amores? E então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!